Doidas Jariadas Andam as melguinhas Para o carnaval de Nazaré Todas estolinhas Vão novos e velhos E as criancinhas Pode até se ver que nós assamos as sardinhas Vamos divertir-se Com a mesma alegria Fatos de oleado Para secar todo o dia Com a melgagem Sempre a bacalhar Nem que tremejo vão nos conseguir parar 2016 Vai ser uma demoração Com 15 anos de folia e diversão Mas abre a pestana E toma-la a cuidar Só vais a boiar até à praia do Salgado 2016 Vai ser uma demoração Com 15 anos de folia e diversão Mas abre a pestana E toma-la a cuidar Só vais a boiar até à praia do Salgado Doidas Jariadas Andam as melguinhas Para o carnaval de Nazaré Todas estolinhas Vão novos e velhos E as criancinhas Pode até se ver que nós assamos as sardinhas Vamos divertir-se Com a mesma alegria Fatos de oleado Para secar todo o dia Com a melgagem Sempre a bacalhar Nem que tremejo vão nos conseguir parar 2016 Vai ser uma demoração Com 15 anos de folia e diversão Mas abre a pestana E toma-la a cuidar Só vais a boiar até à praia do Salgado 2016 Vai ser uma demoração Com 15 anos de folia e diversão Mas abre a pestana E toma-la a cuidar Só vais a boiar até à praia do Salgado 2016 Vai ser uma demoração Com 15 anos de folia e diversão Mas abre a pestana E toma-la a cuidar Só vais a boiar até à praia do Salgado 2016 Vai ser uma demoração Com 15 anos de folia e diversão Mas abre a pestana E toma-la a cuidar Só vais a boiar até à praia do Salgado E naства-la a cuidar Verdade E na célulação E na vraira e dissipou